Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês a fazer contorno sem nenhum segredo, do jeito mais simples e fácil, porque assim, existem várias técnicas de fazer contorno, só que algumas delas, para quem não tem tanta prática com maquiagem, fica complicado, dá errado, fica muito marcado e aí acaba dando aquele efeito mais feio, carregado e dá totalmente errado, tá bom? Nessa técnica que eu vim mostrar para vocês, na minha opinião, é a mais fácil, tá? É um jeito que eu acho que principalmente para quem não tem tanto domínio, vai ser bem mais tranquilo de fazer, tá? Então aqui eu só lavei o rosto, passei meu hidratante protetor solar, vou passar o primer normalmente, tá bom? E vou passar a base também normalmente, como vocês passariam. Ah, gente, eu tô gravando hoje bem de frente para a janela, eu tô até com a minha luz normal ligada, ver se a iluminação tá melhor, se tá dando para ver direitinho o que eu tô fazendo. Aí o que que é o próximo passo que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar um corretivo do tom da minha pele, que hoje eu tô com umas olheiras, tá vendo? Um pouco mais funda. Se você não tiver olheira, você pode pular espaço. Esse corretivo aqui, ó, na minha cor, esse é o da MAC Studio Finish, a minha cor é a NW25, aí eu vou aplicar ele bem em cima da olheira mesmo, para anular esse tom roxinho. Sem espalhar mesmo, eu vou deixar ele bem em cima assim, vou só passar aqui para onde que eu quero corrigir. E aí, vamos lá, a primeira etapa do contorno é iluminar. Eu vou, tudo que eu iluminar, eu vou destacar, eu vou trazer para frente. O que que eu gosto de fazer que é muito tranquilo é iluminar com o corretivo. Na minha opinião, para quem é iniciante, tem mais dificuldade de esfumar, não tem tanta praticidade com maquiagem, corretivo líquido é o mais fácil de deixar o efeito mais natural. Todo lugar que eu quiser iluminar, eu vou aplicar com esse corretivo. E aí, o primeiro lugar que eu gosto de iluminar é abaixo do olho. Eu vou passar por cima desse corretivo que eu deixei para anular. Eu vou pegar a esponjinha e vou descer reto aqui, na vertical, até a pontinha do nariz. Aí eu vou pegar ele, vou vir contornar o olho e puxar aqui para trás, ó. Tá vendo? Seguindo abaixo do olho. E eu vou ligar essa ponta na outra ponta aqui. E aí eu só preenchi o quadradinho. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu desço, puxo para o lado, emendo esse, nesse, preenchi. E onde mais que é interessante eu iluminar? Para quem gosta de, que é dar um efeito mais afinado no rosto, não sente que tem o queixão puxado, é bom iluminar aqui. Se você acha que seu queixo já é muito para frente, você pula essa etapa, tá bom? Para quem também gosta de fazer o contorno do nariz, eu vou começar fazendo como? Eu vou iluminar o topinho do nariz. Então eu vou passar o corretivo bem no topinho do nariz. E aí eu já gosto de subir ele para a testa, iluminar o centro da testa. Para quem acha que tem a testa muito grande, isso vai o quê? Trazer essa parte para frente e vai me dar um efeito de testa menor. E para quem quer ter um efeito de lábio um pouco mais carnudo, um pouco mais volumoso, é bom passar aqui, ó, no arco do cupido da boca. Todas essas áreas que eu iluminei eu estou trazendo para frente. Agora que eu já iluminei, eu vou esfumar. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer com o dedo, com o pincel, eu gosto de usar esponjinha. E aí eu vou sempre dar batidinhas e vou esfumar esse corretivo. E tá vendo o contraste que já deu com a minha base original? Já tá começando a ter um efeito de rosto mais contornado. E aí com o restinho de sujeira do corretivo, eu só vou neutralizar a minha pálpebra. Tá vendo como eu tô com duas cores, ó? O meu rosto já tá duplamente dimensionado. E aí eu vou vim com pó, que seja mais claro também que o meu tom normal, que é totalmente fundamental, viu gente, pra não anular o contorno. E vou simplesmente aplicar ele nas mesmas áreas que eu apliquei o corretivo. E aí eu gosto de aplicar com a esponjinha mesmo. Eu gosto de vim com um pincel sem nenhum produto e só dar uma geralzona assim pra ter certeza que não ficou pó demais, que não ficou muito pesado, porque a esponjinha dá uma cobertura maior de pó. Nisso, eu já fiz o quê? A primeira etapa de iluminar o rosto. Agora, pra poder fazer o contorno, eu vou mostrar pra vocês três produtos que eu gosto muito. Infelizmente, eu não tenho nenhum baratinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? O que eu tenho é o Blush Harmony da MAC, tá bom? Olha isso. Eu acho ele maravilhoso, que todos vocês vão ver aqui, ele é um tom um pouco mais fechado de marrom opaco, tá? Você pode fazer contorno com bronzer? Pode. Só que o efeito mais bonito que vai dar é o efeito com um produto mate, um tom mais frio do que um tom mais quente, que vai dar um efeito de sombra natural no rosto. Porque a cor da sombra natural é mais pra esse tom aqui. Um também que eu gosto muito é esse Rola da Benefit, né? Rula, Rula. Cada um chama de alguma coisa. Todos, ó, você pode ver, tem o mesmo tonzinho. O que você pode fazer também que eu recomendo se você quer um produto baratinho de fazer contorno? Esse pó da Vult aqui, que eu gosto muito, você pode comprar ele uns três ou quatro tons acima do seu tom natural. Então, quando for iluminar, são dois tons abaixo, o mais claro. E pra fazer o contorno tem que ser um pouco mais escuro mesmo pra poder fazer a marcação e dar pra ver o sombreado, tá bom? E outro produto aqui que eu também gosto muito de usar é essa paletinha aqui da Smashbox de contorno, tá vendo? Ela vem com... Um bozinho mais claro, um bronzer e um tom de contorno. Até aqui é ótimo pra eu mostrar pra vocês. Esse tom aqui, o contorno tende a ficar mais natural. Posso fazer contorno com esse? Pode. Mas eu acho que esse aqui fica uma coisa mais natural e mais fácil de fazer, principalmente pra quem não tem tanta experiência, tá bom? Posso fazer com produto em creme? Pode, com certeza. Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui fazer um vídeo fazendo contorno em creme. Mas é muito mais prático, muito mais fácil e a chance de dar menos coisa errada é fazendo com produto em pó, porque ele é muito, muito mais fácil de esfumar. Então, com o pincel, esse aqui é o da Oceane, número 11. Ele também é super baratinho, custa por volta de R$19,00. Excelente pra fazer contorno, blush e você pode até arriscar passar um iluminador com ele também, que é o que eu vou fazer aqui pra simplificar pra vocês. Então, eu vou pegar esse tom aqui. Como que eu vou fazer? Faço o peixinho. Olha o troço. Tá vendo? É aqui que eu vou marcar o contorno, tá bom? Então, aqui do canto da orelha e vou seguir e vou parar um pouco antes, mais ou menos uns dois, três dedos da boca. Passo e vou esfumando já pra cima. Em vez de eu só fazer esse vai e vem, eu vou fazer um vai e vem levemente subindo ele, pra já deixar ele esfumado, tá bom? Eu sempre vou esfumando o contorno pra cima e nunca pra baixo. Se você esfumar ele pra baixo, você vai acabar total com o efeito do contorno. E aí, pra diminuir a testa, como eu iluminei aqui, eu vou vir e vou passar esse mesmo pozinho, sempre esfumando nas laterais da testa. Se você acha que sua testa é muito alta, você pode passar aqui também, tá? E eu gosto de passar aqui pra disfarçar a papadinha, né? Também ajuda ao quê? Afinar o rosto. Se você acha que seu rosto já é muito fino, já é muito puxado, você não precisa de fazer essa etapa. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pro contorno do nariz, eu gosto de usar um pincel de esfumar o olho mesmo, entendeu? Mas que seja bem, bem, bem gordinho e bem fofinho, tá vendo? E aí eu vou usar o mesmo tom que eu usei pra contornar o rosto e vou pegar um pouquinho, vou tirar o excesso, porque, gente, o nariz é o que é mais fácil de dar errado e de ficar um trem, pá! Tá bom? Então eu vou tirar bem o excesso, vou vir com a mão bem levinha e do fim da sobrancelha eu vou descer ele totalmente vertical. Eu não vou acompanhar o contorno do meu nariz, igual o meu abre e faz uma bolinha, alguns aumentam e fazem assim. Eu vou vir e vou descer reto, então ele tem que ser por cima, tá? Nunca de lado, porque se você for acompanhar de lado ele vai acompanhar, ele vai fazer e aí não vai ter efeito nenhum contorno. Então eu vou vir, ó, de lado aqui, mas sempre eu vou pegar o nariz por cima, ó, reto. Aqui, ó, eu vou fazer a sombra aqui em cima, ó, tá vendo? E aí, como eu já iluminei antes, eu já tenho uma noção mais certinha de onde que eu vou passar esse contorno. Aí, de novo, pego um pouquinho, tiro o excesso e venho... O que que eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar de baixo pra cima. A maioria das pessoas, eu nunca vi ninguém fazendo de baixo pra cima, mas pra mim funciona, porque igual eu quero emagrecer. O que eu mais gosto de emagrecer no meu nariz é essa bolinha. Se você acha que a sua narina aqui também é muito grande, às vezes te ajuda, eu venho por cima, bem do lado do corretivo e esfumo pra cima. Tá vendo? E aí aqui, tá vendo como é que já fica retinho? E aí eu gosto de fechar aqui pra dar uma arrebitada no nariz, só pra garantir. Eu vou tirar todo o excesso aqui na minha mão e vou vir esfumando pra só garantir que tá bem esfumadinho, ó. Gosto até de dar uma leve, assim, pra baixo. Nunca vou passar aqui em cima do iluminado, tá, gente? No vídeo eu tô vendo que fica até mais marcado, acho até bom pra vocês enxergarem bem. Mas pessoalmente não tá, não. Depois eu vou tirar uma foto pra vocês verem o resultado. Na dúvida, fique esfumando. Esfume, esfume, esfuma. Acha que tá marcado? Continue esfumando. Esfuma mais um pouquinho, tá bom? Até ficar com o resultado natural que você goste, ok? Aí, gente, aqui eu já tô com o quê? Com a base do contorno iluminado. O que eu acho muito legal de fazer é, também usando um iluminador em pó, com o mesmo pincel que eu fiz o contorno, tirar o excesso do produto e com a beiradinha da pontinha, eu vou passar ele aqui, que dá aquele efeito bonito, dando aquele glow bonito na maquiagem. Então, aqui em cima da minha têmpora, ó, tá vendo? Bem em cima do ossinho mesmo. Aqui é onde o ossinho afunda. Aqui é bem no alto do ossinho. Eu vou passar o iluminador, ó. Tá vendo? E aí na luz ele dá um leve glow. Esse aqui ele é mais leve, viu, gente, que eu tô fazendo de dia, mas à noite vocês podem abusar do iluminador. Aqui é a mesma coisa. Aí aqui é onde a gente iluminou também. Um pouquinho na ponta do queixo. E eu gosto de, com o dedo, tá, vir e só reforçar o iluminado do nariz. E aí eu passo com esse e esfumo com esse, ó. E aí, vamos supor, ah, tá meio marcado, né, tá faltando alguma coisa. Por último, eu gosto de vir com um pouquinho de blush, tá? E passo na maçã, trazendo pra trás, só pra garantir um esfumado entre o iluminador e o contorno. Tá vendo? E aí eu faço o quê? Uma carinha de falso. Sabe assim, aquela cara de... né? E venho aqui e levo pra trás. Só pra dar uma leve corzinha e terminar de esfumar. E por via das dúvidas, com o mesmo pincel de pó, sem nenhum produto, eu só... Venho aqui, ó. E dou uma leve esfumada, só pra garantir que tá tudo bem esfumado, que não tá nada marcado. E aí, gente, é só você fazer a maquiagem que você quiser no olho, ou só passa um rímel, arruma a sobrancelha e um batom e seja feliz, tá bom? Tá vendo? E olha só como que o meu rosto já tá bem mais magro, né? Dá um efeito Kardashian. Inclusive, eu já vi até mil reportagens falando que o contorno vai sair de moda. Eu, sinceramente, eu sou contra. Quem quiser seguir a moda e seja feliz, eu não vou abrir mão do meu rosto. Efeito mais magro, né? Eu não gosto de cara traquinas natural. Eu gosto dessa cara, pode ser um pouquinho mais artificial Kardashian, mas é o que eu gosto. É uma vibe que eu adoro e não pretendo abandonar, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. É um jeito pra mim que é o mais fácil. Eu tentei fazer bem explicadinho, mas claro que com a prática, gente, isso aqui a gente faz rápido, tá? Eu só demorei porque eu tentei fazer um passo a passo de uma coisa simples e explicadinho pra não ficar dúvida nenhuma, tá bom? Esse, na minha opinião, é o jeito mais simples, mais prático de qualquer um que fazia o contorno. Com um pouquinho de prática e com os produtos certinhos, vocês conseguem fazer tranquilo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um joinha e compartilhar pra me ajudar e se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.